E aí galera, a isca que eu recuperei, de amor não ter conto, com flechinha, tá vendo aí? Tá vendo aí, rende meu alicate, tá vendo, isca recuperada, liberdade de peixe, lá garotão, é isso aí galera, olha, a isca para quem assistiu o vídeo no canal, essa é a isca que eu tinha quebrado a barbela, eu recuperei, fiz um reforço e tá aí ó, pegando peixe, não vai aposentar nada, vai trabalhar muito ainda, valeu galera! E aí